Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% estamos de volta aqui com The Witcher No episódio passado vocês viram que a gente foi atrás da Ciri, a gente conversou com as moeiras E aquelas lazarentas queriam comer a Ciri, véi Ou, né, entregar elas pra Caçada Selvagem E antes que todas essas coisas acontecessem, a Ciri picou a mula, saiu fora, tá? A gente tentou seguir o rastro dela pro Pântano, mas infelizmente a gente acabou perdendo o rastro dela E nessa próxima missão, a gente vai contar pro Barão, né, o que a gente tinha descobrido sobre a Ana lá nas moeiras Beleza? Então vamos lá, a gente tá chegando perto aqui Lembrando o seguinte, hein, não esquece do like não, tá galera? Eu peço encarecidamente pra que vocês estralam aí o tapão no like Pra fortalecer cada vez mais o crescimento do canal O alcance dos vídeos também, olha esse Pôr do sol, né, que que é isso? Demorei pra falar porque eu não sei se era nascer do sol ou pôr do sol Mas é pôr do sol mesmo, quase oito horas da noite aqui Enfim, vamos lá É... eu quero até ver a reação do Barão Como é que ele vai engolir tudo isso? Ai, que loucura, velho Da hora demais Vamos ver o que que vai rolar Boa, boa, boa É isso aí, tarpeado! Meu homem tem as manhas mesmo, né? Nada mal Ontem ele trouxe um balde de cascas pra cá Você tá parado, vem da mão Não consigo recuperar o furo Acho que o único que vai rolar Tá, vamos lá Hoje a gente pode ver a questão de armadura, as coisas também pra comprar Itens pra comprar, porque a gente tá... Tá meio escasso de algumas coisas Acende isso, então Achei que tá sempre escuro, né? Cara, quero até ver a reação dele, velho Fala, baronês Deixa eu te contar uma coisa cabudosa, meu filho Sou todo ouvidos O que tens pra me contar? Sei onde está sua esposa Você trabalha com o Nilfgaard Tenho notícias sobre sua esposa Porra dos infernos, por que não disseste logo? Cadê ela? Por que não voltaste já com ela? Ela está no pântano retorcido Tem comida, um lugar pra morar E se mantém ocupada Não parecia ter o menor desejo de ir embora Sua obrigação era trazê-la de volta Não relatar suas condições de vida Minha obrigação era encontrá-la E foi o que fiz Nosso acordo foi só isso Nada mais Ainda achas que não vale o nada Que sou um cretino desprezível, não é? Essas que sou o único responsável Por tudo que ocorreu aqui Mas é, ué Você é o único responsável Minha opinião não interessa, não Não importa no que eu acredito Ainda assim, ao olhar pra ti, vejo desdém Não posso falar nada sobre o mundo No qual bruxos como você vivem Só que no nosso mundo Nada é feito de extremos como preto ou branco Não estou interessado na história da sua família Então me conte como foi com você De verdade Vamos ver Provavelmente vai dizer que você não é o único culpado Está certo então Estou disposto a ouvir seu lado da história Vamos ver qual que é a próxima agora Com Anne Foi amor à primeira vista Uma lança atravessou meu ombro na batalha da âncora E ela cuidou do meu ferimento Depois que me recuperei a pedir em casamento Ela chorou de alegria Logo depois A Tamara nasceu E me enviaram para as cidades após isso Um comandante militar havia se rebelado contra o rei Etain E Folteste enviou ajuda Foi uma batalha atrás da outra Um conflito seguido do outro Foi uma vida de guerras Eu quase nunca retornava ao lar E achei consolo na bebida Tomei tanto gosto pela birita Que não conseguia parar com ela Quando chegava em casa Então foi culpa sua no fim das contas E se eu falar isso aqui O pau vai quebrar Vamos ver Certo E então? Colei de front em front Batalha em batalha Coletando dinheiro de soldados Enquanto Anne passava meses sozinha com o bebê Descobri depois Que ela não havia ficado tão solitária Por quase três anos Ela encontrou consolo nos braços de um pau de Evan Um amigo de infância Um escroto de merda Entendeu, droga Eu teria deixado uma pulada de cerca pra lá Apagado isso da minha memória Mas a mulher meteu um chifre em mim durante anos Sem um pingo de consideração por mim Pelo meu amor Como você descobriu? Voltei para a casa um dia E a Anne tinha assumido Juntei com as coisas delas Encontrei uma carta Ela escreveu que não me amava Que tinha me deixado por aquele viado E levado a Tamara junto Senti-me como se tivesse sido enrabado por um cavalo Vou procurar o desgraçado Trazê-las pra casa Só que assim que bati os olhos nele Alguma coisa despertou dentro de mim Algo sombrio Utilei o puto de merda E joguei sua carcaça Caramba, velho Parece que eles não te chamam de sanguinária à tua Ana Não tenha ficado exatamente satisfeita Pode acreditar Dizer que ela não ficou muito feliz é pouco Ela teve um ataque Ficou histérica E se jogou em cima de mim Chutando e arranhando No final Pegou uma faca Teria sido meu fim se não tivesse desviado Foi a primeira vez que bati nela Tive que acalmá-la Senti que não havia outro jeito As coisas mudaram Elas nunca mais seriam as mesmas A Ana tentou tirar a própria vida E a minha Várias vezes Ela me alfinetava Incitava Provocava Talvez na esperança de que eu batesse nela de novo Ela gritava dizendo que eu havia condenado a uma vida sem amor Destruído o conceito de amor para ela E que seria melhor matá-la de uma vez Quantas vezes pedi desculpas Quantas flores e presentes trouxe para ela Ela não queria nem saber Dois anos depois Sua raiva havia se transformado em indiferença Interrompida de vez em quando Por seus surtos de histeria E meus surtos de embriaguez Não consigo compreender Como sobrevivemos a esses anos Mas foi o que fizemos Muito embora Como já sabes Nem tudo fosse o que parecia Parece que vocês se merecem A culpa é sua Não posso dizer que não importa muito com isso A culpa é dele, galera Ela fez Ela cometeu um erro Que Resultou de um erro dele já Tipo assim Como ele Como ele está dizendo aqui A embriaguez dele começou Antes Dela tomar essa decisão De fugir com esse outro cara aí Ou seja O cara estava ausente Cadê o cara? Ou seja Ela não tinha ninguém Tinha marido O cara saia E ia pra guerra E o pior Ele ia pra guerra E embriagado E voltava embriagado E ficava embriagando E judiando a mulher Judiando Da família A mulher Encontra um cara que Faz completamente o contrário Provavelmente E o cara vai lá e mata O cara E o pior Meio que obriga a Ana A ficar com ele E pra Ana Foi o fim de tudo Tipo Cara A culpa é dele Só pode culpar A si mesmo Eu acho Deixando ela Pra se virar sozinha Como eu não faria isso Eu era um soldado Não tive escolha Sempre há escolha Sempre há Ah que se dane Desde que gastei saliva à toa Tu não vais trazer Ana Pra casa Sei disso Ao menos me conta Como ela foi parar Naquele maldito panda Mas peraí Tu não vais trazer A Ana pra casa O cara quer o que Ele quer que a gente Pega a Ana Arrasta a Ana Pra cá Tipo não dá Ela fez um pacto Com as moiras Sua esposa Está com as moiras Sua esposa Está com as moiras Ela fez um pacto Não vamos só falar Que ela está com as moiras Vamos ficar Sua esposa Sua esposa está com as moiras Como serve sal De que porra Tu falas Que moiras As habitantes Do pântano retorcido Oh Ouvi o povo Falar delas Mas já achei Que tudo não passasse De histórias Pra assustar Criancinhas Como é Que ela foi Parar lá Não deu Sua esposa Ai Ah vamos falar Do pacto Agora Ela fez um pacto Com as moiras E Bom acho que talvez Tenha ficado louca Um pacto Como assim Ela estava grávida Carregando uma criança Que não queria ter Pediu ajuda As moiras Elas prometeram Livrá-la do problema Em troca de um ano De serviço E mantiveram Sua palavra Daquela forma Distorcida delas Como assim A Ana deve ter pensado Que a criança Que estava dentro dela Simplesmente desapareceria Em vez disso As moiras Sugaram toda a força Que ela tinha Forçando seu corpo A causar um aborto Achou que foi nessa hora Que ela começou A enlouquecer Depois colocaram Amarras mágicas nela Amarras que causam Uma dor gigantesca Perante a resistência Uma garantia De que ela pagará Sua dívida Um pacto Com bruxas Que pesadelo Não pode ser verdade Precisamos tirá-la De lá Não podemos Deixá-la Naquele lugar Eu não recomendaria Que fosse ao pântano Faça o que quiser É Na verdade Ela não quer Né Véi Embrenhar-se no pântano Mesmo com homens armados Não passa de uma má ideia O local é perigoso Por natureza E eu acho que aquelas moiras São mais perigosas Do que parecem Não vou ficar sentado Esperando que me devolvam ela Ficarias esperando E contando Com a misericórdia dele Se fosse tua filha É provável que não Mas sou um bruxo E eu sou um marido E um pai Que destruiu Sua própria vida E a vida De seus entes queridos Reunirei meus homens E irei resgatar A Ana Mano Tá Fizemos um acordo Comprime a parte Sua vez De cumprir a sua A palavra dada Bom, qual foi a última coisa aqui? O basilisco Você tinha acabado De ser atacado Ah, é verdade Gigantesco Forte Ah, vai falar mais Sobre a Síria Ele aterrizou bem Na nossa frente Achei que fosse Nosso último suspiro Cuidado Se eu não sobreviver a isso Poderás pegar O que quiser Da fortaleza Você vai sobreviver Vamos mostrar a esse Desgraçado Do que somos capazes Vou te quebrar Os árvores Os noveis e os árvores Ah 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 o alcance o topo da torre resgate o barão caramba velho que loucura mano troca não posso deixá-lo daquele jeito por essa eu não sabia não pô aqui não dá para gente passar e agora em um outro caminho por aqui oh 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 Não, não, não. Não! Não! Não, não, não! Ixi isso vai arrancar um pouco do Basilisco! Tá errando o Alford ali sim, o moleiro do Curl. Estamos quites. Você também me ajudou. Quando seus homens me trouxeram para cá, você me alimentou, cuidou de mim, curou meus ferimentos. Agora estamos quites. Não precisas partir. Tens boa companhia aqui. E sempre teremos um cantinho aquecido para ti. Preciso ir. Há assombrações atrás de mim. A caçada selvagem. Foi tolice minha usar o poder. Eles devem ter farejado minha presença. A caçada selvagem? Atrás de ti? Colocarei todos vocês em perigo se continuar aqui. Você precisa dizer ao seu povo para bloquear suas portas e janelas. E ninguém deve sair à noite. E tu? Aonde achas que vai? Agora cavalgarei até Novigrad. Depois de lá, sabe-se lá para onde. Ela montou e foi-se embora. Ficou um vazio absurdo sem ela. O exército redaniano bloqueou a travessia de ponta. E ainda assim você enviou a Síria até Novigrad. Ela estava procurando uma feiticeira e todas elas estão em Novigrad. Além disso, não a deixei à mercê dos redanianos. Dei uma carta de salvoconduto a ela. Então ainda há uma chance de que a Síria esteja em Novigrad. Obrigado por ajudá-la. Não é nada. Agora que descobriste o que queria, deve estar com pressa. Mas, se puderes... Fale logo. Quero ir atrás da Anna para libertá-la e trazê-la de volta. Não acho que ela esteja lá por vontade própria. Acho que você não me ouviu. Qualquer jornada no pântano é um suicídio. Eu ouvi. É por isso que tua ajuda será bem-vinda. Não tenho mais nada para contar a ti sobre a Síria. Porém, se fores comigo, serei generoso com o que tenho. Muito generoso. Isso aqui é uma decisão difícil que a gente vai tomar agora. A gente sabe que o cara errou. Certo? Mas também a gente não garante que ele continua o mesmo cara de antes. Ele bebeu, errou, reconhece os seus erros. E o mais importante, ele ajudou muito a Síria. Se ele fosse um cara violento e tal com todo mundo, a Síria com certeza ia ser uma das que ia sofrer na mão dele de alguma forma. E ele ajudou muito a Síria. Como também a Síria ajudou ele. Eu acho que a gente vai ajudar ele. Tá? Vamos ajudar ele. Muitas moedas a mais não fazem mal a ninguém. Talvez. Isso é bem verdade. Reunirei meus homens e cavalgaremos até a guarida de baixo. Podes encontrar-te conosco lá. Ótimo. Boa ideia. Mas o quê? Aí está você. Escapou de mim? Desculpe. A gente não viu nada. O que foi aquilo? Tu que me digas, homem ou monstro? Meus homens o chamam de uma e dizem que é um monstro, mas acho que ele é um homem, só que mais feio que as fezes de Ardal. Uma. Que nome estranho. Sim. Estranho. Entretanto, ele não falou nenhum outro. Ele consegue falar? Mais ou menos. Foi assim. Eu perguntei do que ele é chamado. Ele ficou lá sentado sem dizer nada, tentando enfiar um dedo do pé no nariz. Aí segurei a mão dele, olhei nos olhos dele e perguntei. Qual é o teu nome? Ele me olhou de maneira imbecil e gaguejou. Uma o apelido pegou. Ele não parece ser um monstro, mas meu medalhão está tremendo. Estranho. Onde vocês o encontraram? Na verdade, é uma história engraçada. Ganhei-o no carteado. História engraçada. Como? Uma vez fui a Novigrade para descansar e aproveitar os prazeres da cidade. Fiquei em uma taverna e uns homens estavam lá jogando. Então me uni a eles. Estava com sorte nas cartas naquele dia. Tirei uma mão mais incrível que a outra. Passei o rodo nos filhos da puta. Um dos homens, um comerciante, foi o que mais perdeu. Ele havia apostado tudo o que trouxera de Skellig. Queria muito jogar, mas uma rodada. E eu concordei. Perguntei o que ele tinha pra postar e ele me mostrou aquela atração de circo. Não valia muito a pena pra mim, mas que se foda, pensei eu. Vou dar uma chance de o cara recuperar alguma coisa. A sorte não estava com ele. E uma acabou aqui, no Culeiro do Corvo. Ponto final. Hilário. Estou morrendo de rir. Ah, não sabes a diferença entre uma história engraçada e um peido molhado. Você é um barão de verdade agora. Tem até um bobo da corte. Sim, se bem que acho que tem alguma coisa errada com ele. Como assim? Bom, ele parece ser mais monstro que homem, mas existe uma sabedoria. Uma astúcia nos olhos do infeliz. Ou talvez seja a minha imaginação. Já viste algo como ele? Não, mas ele não parece ser perigoso. É isso mesmo. E não come muito. Então, enquanto ele não der muito trabalho, os garotos podem se distrair um pouco. Hora de ir embora. Até mais. Até mais. Espero que encontres tua filha. E que sejas um bom pai pra ela. Ah, legal. Ah, parece que a galera já vai pra lá, né? Pra pegar a Ana. Eu não tinha prestado atenção certinho no episódio passado, porque eu tava muito focado naquela bizarrice das moeiras. Deixa eu ver se eu tô viajando ou se é isso mesmo. Personagens. Ana Stranger. É ela, velho. Cara, que da hora, mano. É a vovó que é a Ana Stranger. Que top. Muito bom. É isso que eu tava com dúvida. Eu não tinha prestado muita atenção. Que descoberta, hein, galera. Muito legal. Ó, Geralt não conheceu Ana Stranger, a esposa do Barão Sanguinário, quando visitou o Poliro do Curvo. Um pouco antes da sua chegada, a mulher desaparecer em circunstâncias inexplicáveis com sua filha, Tamara. Com a sua filha Tamara. Geralt, no entanto, recebeu uma descrição detalhada da mulher, tá, ó. Descobriu que o casamento de Ana não estava funcionando como ela gostaria, tá, ó. As suspeitas de Geralt se confirmaram logo depois. A maldição que afetava a pobre mulher era, de fato, do feitio das moeiras. Ana recorreram às terríveis irmãs porque não desejava dar à luz a uma criança do barão. As moeiras lhe concederam o seu desejo, a sua maneira deturpada, com uma maldição que fazia com que o feto dentro dela perecesse, levando consigo a vida de Ana. No desespero, ela recorreu a um curandeiro que lhe fez um talismã para deter a influência mágica. Ana perderam o talismã durante sua luta contra o barão e ficaram em defesa perante a magia das moeiras. Depois disso, o pior sucedeu. As marcas das suas mãos começaram a queimar e um demônio arrastou para o coração do pântano retorcido, onde ela pagou a sua dívida como uma escrava das moeiras. Tá, olhando a situação e todo o desenrolar dessa história, eu acredito que a Ana vai estar num lugar melhor lá com o barão do que aqui com as moeiras. eu sei que isso pode não ser certo, mas eu acredito que o barão mudou, ele se tornou um cara melhor do que ele era e isso pode, né, pode, sei lá, levar para um destino melhor para ela. Que maravilha, assuntos de família completado. Retorno ao pântano retorcido. Encontre-se com o barão na guarida de baixo. A gente vai pôr o chicote para estralar, mas antes a gente vai aqui, ó, nas habilidades do nosso querido Geralt. Ah, dá para colocar mais vitalidade, não. Espera aí, vamos ver, ó. Ataque forte, treinamento de força, bloqueio de flechas. Melhorar a habilidade, deixa eu ver uma coisa. Acho que... Agora eu não sei o que fazer agora, hein. Enquanto mira com a besta, tá legal. Eu acho que... Acho que é isso, né, galera. Não tem muito o que... É... Memória muscular, vamos melhorar aqui. Treinamento de força. Vamos melhorar o treinamento de força. E bora lá, né. Vamos retornar para o pântano retorcido. Que se deixa dar uma mentida por umas moedinhas. Que não é uma padrinha velha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá tudo certo. Caras! Deixa eu ver uma coisa aqui. Se tem alguma... Alguma parada para fazer viagem rápida para cá, né. Sai do puleiro do corvo e vai para lá. Para o pântano... É, guarida de baixo, né, já dá uma viagem rápida para lá mesmo. Vamos lá. Quero até ver o que que vai... O que que vai suceder disso aí. Tomara que os dois fiquem bem, né, velho. Eu espero... Eu espero isso. Que o barão peça desculpa para ela. Que tudo dê certo. Porque eles param com isso, né. Se o barão começar com um problema de novo. Dá um jeito nele. Ontem ele trouxe um balde de casca... Cara... É porque na figura aqui a Ana tá mais nova, né. Por isso que a gente não tinha visto. E lá ela tá um pouco mais velha. Tá bem mais velha, né, eu acho. Quanto tempo será que ela fugiu que eu não... Não prestei atenção. Ó, viagem rápida. Vamos lá pro... Pra guarida de baixo. Vamos lá, cara. Tô ansioso pra ver o que que vai rolar com isso aí, hein. Se a gente vai conseguir reconciliar esse casal... Como é que vai suceder das coisas? Está dizendo que... Era início de conversa com os diabos a caçadores de bruxas aqui. Eles não vieram lá de Novigrade para enfocar dois pelancudos, não é? Eu não sei, senhor. Eles disseram aonde iam. Geralt, que bom que chegaste. Não consigo entender nada do xilique desse pé rapado. Talvez eles começassem a falar coisa com coisa depois de umas chibatadas. E aí? Fala logo. Aonde eles foram? Pra... Pra fila do pântano, senhor. A menina foi com eles, perguntando toda hora sobre a mãe. Menina... Precisamos ir para lá agora mesmo, Geralt. Combinado. Reunirei meus homens. Em fila! Bora! Temos que atravessar o pântano e caçar aquelas malditas moiras. Beleza. Como é que é? O pântano está aqui perto? Opa! Pântano maldito. Este ar empecheado de varíola faz o cérebro dos plebeus apodrecer. Puta merda, moiras. Qual será a próxima coisa que esses caipiras vão inventar? As moiras existem. Você descobrirá isso em breve. Ah, tá. É mais provável que sejam putas velhas malucas transformando o cérebro de camponeses em carne moída. É, ele... O que ele falou não ficou muito longe do que elas é mesmo não, porque... Elas são bem bizarras, é. E aquilo, né? Dominando a mente de todo mundo. O barão já está vindo lá, mano. Vou fazer a linha de frente aqui pra... Eita. Eita. É provável que a Ana tenha concordado em focar com ela pra cuidar delas que estão boas. Aí ela apagou. O que ela perdeu? Não vai fazer? Não vai fazer. Não vai fazer? Não vai ficar. Eita. O que ela fez? Era. Vamos fazer. Não é isso aqui. Não vejo tantos de uma vez assim já faz um tempo Não devemos ter vindo aqui Não temos nada que ficar perambulando Conseguimos nos virar da primeira vez Mas quem sabe o que vamos encontrar mais para dentro É, eu não sei não Não sei o medo falando Através de você, perto dos clubes Quem? Eu? Com medo? Não na sua vida Tá legal rapazes, vamos seguir em frente No ritmo, mostrem para esses bichos Quem é quem manda Caramba, nossa espada já Nossa espada não está dando conta do recado não Tá, vamos Vamos continuar Vou lançar por aqui Não é o seu jeito Pegando aqui galera Tá esperto Que isso Quando eu cheguei perto dele Ele estava prestes a explodir E eu não prestei atenção Caras Que doideira Tá, vamos lá Vamos avançar lá Para não A gente não tem problema Tomar essa cerveja Já vai Vai servir em Redeniana Cria que... Nossa Nossa Pior que a gente está sem... Sem item de... De cura Acho que eu vou usar mais o cunho Vamos focar no cunho Ah, esses já estão lá Já Já estão tudo aqui já Esse ar empecheado de varíola Faz o cérebro desprezado Apodrecer Puta merda Moira Qual será a próxima coisa Que esses caipiras vão inventar As moiras existem Você descobrirá isso em breve É mais provável Que sejam putas velhas malucas Que os gols não deixarem Um componente É provável que a Ana tenha concordado Fica difícil É Não vejo tantos de uma vez assim Já faz um tempo Vamos ver como é que tá aqui A vida do Geralt tá quase cheia né Eu não sei porque o Geralt insiste em pegar essa espada Da direita Minha espada de prata Bora Vixe O bicho tá perdendo tempo não, velho Vou dar um jeito nessa bruxa aqui Deixa os cuidados do Hearthstone E agora E agora Vixe Um já era Acho que é o mesmo que morreu na primeira Bruxas Uma vagabunda que bebeu Kinga demais vira isso Então da próxima vez que pensar em dar bebida pra não ver Não dê É melhor beber você mesmo Vai daí, vamos pra lá Vixe, eu quero até ver como é que vai ser isso aí Vixe, mano Tá rolando uma treta cabulosa aqui, pô Vixe, está fazendo o que por aqui Depois de conta Vixe, você veio para cá Caralho Vixe, coca de merda Oi, coca de merda Vixe, coca de merda Vixe, coca de merda Vixe, coca de merda Ah, Tamara Tá de brincadeira Você não tem nada a temer Vejo que trouxe seus novos amigos com você Nada temo, porque o fogo eterno me protege Bom, ele não precisará te defender de mim Tamara Minha querida Tu voltaste, afinal Vamos Não me negue esse abraço Fique longe de mim Vim atrás da mamãe A gente tá nevando, mano Por que diabos achas que estou aqui Para levá-la para casa Você não fará isso Não vai encostar um dedo nela, nunca Não permitirei que isso aconteça Tenho o direito de estar irritada Eu não fui o melhor marido O melhor pai, eu sei Que da hora, isso aí que da hora Mano, tá mudando o ambiente, velho Geraldo, vem, conta pra ela Melhor encontrarmos a Ana Vamos encontrar a Ana Pare de discutir Não adianta Precisamos encontrar a Ana Em verdade vos digo Que ira e veemência Podem levar a nada A não ser a própria queda Quem diabos é esse aí? E quem é você Para perguntar de forma tão grosseira? Esse é meu comandante E isso não deve ser do interesse De um corpo bêbado Tamara Está com eles agora? Será que agora pedirá Para torturar e enforcar Em teu próprio pai? Você não é meu pai E não tenho interesse nenhum No que será de você Eu lembro que temos um assunto A resolver aqui Vixe, a treta tá rolando Não estaria aqui Se não estivesse disposto Já perdi cinco homens E não tenho muita noção Do que esperar deste lugar maldito Cara, que louco Não há tempo a perder As moiras podem voltar A qualquer minuto Como você sabe Que elas já não estão aqui? Porque ainda estamos vivos Basculhem a vila E as crianças, véi? Não há tempo a perder Não há tempo a perder Aqui! Lavado de rádio. Ei! Volta aqui, cabeça fedida. Pão de gengibre quente e fresquinho. Mãe. Pronto. Limpinho. Girosinho. Vá em frente. Me chicoteie. Eu fiz muito pouco. Eu dei uma mordida, mas foi só pra ver se estava firme. Mas está fresquinho. Então tenha pena. Ai, mãe. Nossa, mano. Tenha pena. Nossa, que aflição, velho. Tadinho, mano. Mas eu pedi. Eu implorei. Mãe, sou eu. Ela tá loucão. Acho que ela tá dominada, né? O que aconteceu com ela? Eu disse que faria tudo. Me dê aqui. Vou lavar de novo. Até ficar limpo. Mãe! Tem alguma coisa vindo. Prepare-se. Mano, eu tô sem item nenhum. Nossa, eu tô sem nada de comestível. Depois a gente vai gastar uma grana boa com isso aí. Prepare-se. Sem salvação. Sem escapatória. Vai! Vai! A gente vai se ficar sozinho, moleque. Vai dar ótimo calmo. É, acho que a gente precisa de proteção agora, né? Espera aí. Um... Eu... Eu tô sem nada. Eu tô sem nada. Eu fiz, cara. Você não vai 점ta que vai atrás de�ín. Eu tô mais status. Eu tô sem nada prazo. Ah, eu sou eu que vai voltar. Eu sou eu que o suco, né? Acabou. Ah, eu sou eu que vai passar prazo. Oh, eu sou eu que vai ficar 테ção. E aí E aí E aí E aí E aí O nosso conheço do dia, avançado de duração e deliciosa Mano, olha o tamanho do demônio, velho! A gente vai se picar todinho, moleque! Vai dar no máximo caldo! O músculo de nervo, a gordura, delicioso! E ele virou a mana! Que cartinha de medo! Você vai estragar nosso banquete! Pede que está cansado, seu coelhão! Que tal, assombrado? Vamos lá! O maluco caiu ali, velho! O que foi aquilo? Para mim parecia um demônio. As moiras sentiram a gente, sabem que estamos perto. Enviaram o demônio atrás da Ana. Aquelas bruxas desgraçadas, quando será terminar? Olha o que fizeram com ela! Não estão satisfeitas? Chega! Vou levá-la para longe. Ela é minha esposa, voltará para casa comigo. Fique à vontade para voltar conosco, se quiser. Não encoste nela! Vamos embora deste lugar maldito agora mesmo! Ela está doente, fraca! Aonde a levarias nesse estado, Oxenfurt, ela acabaria morrendo. Sei como cuidar da minha mãe! Ela não é um brinquedo para que seja disputada desse jeito! Deixem que ela decida! Torta! Torta de jantar! Torta de lama! Ela é incapaz de decidir qualquer coisa no momento. Que dó, cara! Foi magia negra, só pode. Ajude-a, bruxo! Eu imploro! Magia negra é improvável. É... Vai, mano! Isso não é magia negra, eu receio. O que é, então? Ela passou por muita coisa. Perdeu um bebê, foi levada por um demônio, morou na Vila das Moiras, cuidando de crianças que agora sumiram. Isso deixou uma marca, como aconteceria com qualquer pessoa. Quer dizer que... Não adianta? Você não pode ajudá-la? Ela ficará desse jeito para sempre? Sinto muito. Conheço um ermitão, um homem muito sábio com o dom da cura. Conheci-o há algum tempo, ele mora nas montanhas azuis. Levarei ela até lá. Não custa tentar, né? Vamos tentar. Não vale arriscar. Irei com você. Infelizmente, não será possível. Por quê? Tens deveres? Deveres provenientes do seu compromisso com a Igreja do Fogo Eterno. Quando terminarmos nosso trabalho em Velen, voltaremos para Oxenford. Você disse que salvaria minha mãe. E mantive minha palavra. Seu pai pode cuidar dela agora. Cuidar? Você o conhece. Sabe o que ele fez com ela? Ele jura que virou outra pessoa. E veja o sofrimento real em seus olhos. Remorso por seus pecados. Ele cuidará dela. E você tem uma nova vida e novos deveres para com o fogo eterno. Não tema. Tudo ficará bem. Não encostarei na bebida. Encontrarei o ermitão. E quando ela voltar a si, te encontraremos. Júri. Tens minha palavra, filha. Cara, que da hora, velho. Que a gente tomou uma decisão da hora, né? Sobre isso. Eu acredito que eles vão ficar bem juntos ainda. Mas só de ter tirado a Ana da Ives foi muito bom. Isso foi muito bom. Você foi muito bom. Bruxos foram feitos para matar monstros. Não importa quem colocou o anúncio. O dinheiro tem que ser pago e pronto. Bruxos não discutem. A sua consciência não interfere. Eles só fazem o trabalho. E aí pegam as moedas que jogam aos seus pés. E seguem seu rumo. O povo não espera que os bruxos os salvem deles mesmos. Obrigada, bruxa. Apesar de tudo. Que o fogo eterno te guie e te proteja. Passar bem. Tá legal. Você estava certo em deixar seu pai... Não tenho tanta certeza. Não podemos fazer mais nada. Nem o bruxo. Se alguém pode ajudá-la, só um sábio erudito saberá como. Talvez você esteja certo. Ai, que louco. Nossa, gente. Matou muito monstro aqui, velho. É, a gente está carregando muito peso, galera. Deixa eu ver. Vamos soltar isso aqui. Cara, que da hora, velho. Muito da hora. Como é que está aqui dentro da casa? Está trancado, né? Legal. Nossa, mas... Que sinistro, né? Dá para falar que está mal. Tá. Bruxo? Tá. Aqui tem uma viagem rápida para a gente... Tentar decidir o que vai rolar aqui. Viagem rápida. Tá. Vamos lá para o castelo Drahin. E vamos subir lá para falar já com... O barão e ver o que é que... Visite trees... Na casa dela. Tá. Beleza, mas... Aguenta um pouco aí. Vamos ali no barão ali, ver o que vai rolar. E a gente precisa também de... Itens de sobrevivência, né? Cara. Muito da hora. Eu fiquei muito feliz, mano. Eu achei que... Que, sei lá. A Tamara não ia deixar a gente... É... Levar a Ana para o barão e tal. Né? Com... É... Tem motivo também, né? Mas... Foi bom que deu certo. Vida longa, etc, etc. Tô com vontade de vomitar... Depois daquela lavagem na cantina. Portão da Glória. Ah, que legal. Agora a gente tem uma viagem no Portão da Glória. A gente não... Não tinha conhecido esse lugar aqui... Para dar viagem rápido ainda, né? Ó, peixe seco. Isso é bom. Ah! Pra ver aqui, é... Comestíveis. Consomei. Dá um healing ali, né? Depósito de contrabandista. Que top. Eu acho que é bom. Na verdade, eu vou fazer isso no offline. Dar uma explorada sem avançar na história. Sem... Muitas desescobertas. Só pra gente pegar... Só pra gente pegar... Recurso, né? Onde que a gente tá indo? É na casa do Barão? Não é não, né, velho? O Barão da Templária te deixou entrar na cidade? Lobo Branco. Dá só uma espiada nisso. Uuuh. E aí, agora você já está indo? Até a próxima. Ferreira. Legal. Da hora, né? Vamos lá. Tudo contra aqui. Nossa, nome grato. Obrigado. Cara, que bizarro. Não há mal que sobreviva ao fogo sagrado. O fogo sagrado ilumina, queima e purifica. Eis a chama da graça e da piedade. Uma pira especial para você, abençoe. Boa, mas queima devagar. Você implorará por misericórdia de todas as formas que sabe, como outros do seu. Nada de rápido. Nada. Só queria viver como vocês. Ajudai-me, povo doidoso. Por favor. Ajudando. Outro. Ajudando. 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 Kaleb Mendy Quem que é Kaleb Mendy? Deixa eu ver Chapele Geralt e eu sabíamos há muito tempo que Chapele, chanceler da segurança em nome da igreja do fogo eterno em Nova Grade Morreram há anos e foram substituídos por um duplice que usava o seu nome Não contamos isso a ninguém, é claro, pois a mudança foi certamente o melhor para todos O duplice era um homem racional sem a crueldade de Chapele e sob a sua tutela a vida na cidade melhorara Infelizmente o estilo conciliatório do chanceler deve ter gerado suspeitas Dada a onda de terror e perseguições que acresciam em Nova Grade O duplice foi descoberto preso e queimado na fogueira pela glória do fogo eterno Kaleb Mendy Perseguição em fumaça de centenas de fogueiras encheu o maior de Nova Grade Caramba, Felicia Corey, mais de uma vez, Geralt esteve em situações nas quais não conseguiria evitar a morte de alguém Na verdade, posso dizer que ele estava acostumado a esse tipo de agonia Contudo, ficar parado sem poder fazer nada assistindo a execução cruel ou injusta de uma pessoa que ele era querida É outra coisa Caramba, hein, mano Embora ele tivesse tido pouco tempo pra conhecê-la, Geralt se apegar a essa ex-discípula de Philippa Elyard Que lhe parecia uma jovem agradável e dedicada No entanto, ela era usuária de magia e membro da irmandade de feiticeiras mais odiada Assim sendo, pereceu queimada na fogueira É como se fossem bruxas mais fortes Ei, vá se fuder A gente que tá saqueando o lugar Vou contar até três pra vocês sumirem daqui Um Ouviu isso? Dois Ah, olha só Ele acha que assusta a gente Três Caramba, os caras level 10 Mão de sonhos em frente Bate nele Mata ele Opa Eita Mão de sonhos dos infernos Não percam a cabeça, moçada Já era, babaca Ai Calma lá A gente divide Tenho bastante pra todo mundo Não sou um ladrão Estou procurando a feiticeira que morava aqui Deve estar escondida em algum buraco com o resto delas De quem ela está se escondendo? A guarda templária está fechando o cerco Qualquer mago é caça permitida Estão sendo caçados como se fossem ratos Alguém deve saber mais sobre isso Eu procurando o bosque da podre Eu procuraria por ela no bosque da podridão O bosque da podridão Fica onde? Eu não sei Reza a lenda Que é um lugar para aberrações e esquisitos Você se daria bem por lá Pode ser O negócio é que tenho que saber como chegar lá Dizem que se pode chegar lá pelos esgotos Mas vai ter que entrar neles por fora da cidade Poucos sabem por onde, no entanto Pergunte a um mendigo ou encontre um ladrão e sigam Mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos Dizem que fazem isso no bosque Quer dizer que os mendigos locais têm um rei? Com coroa, cetro e tudo mais? Eu não zombaria, parceiro O rei dos mendigos é um apelido sim Mas para um homem que todos em Novigrade respeitam muito Só tenha cuidado O próprio Meng nem vai naquele bosque Alguém me chamou? Tá brincando É um ninja A guarda templária Levem esses ladrões asquerosos para o confessionário Mas senhor, qual é a acusação? Esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda Você acha que isso te dá o direito de roubar os bens dela? Bom, feiticeiras e magos de todos os tipos são criminosos Mas de acordo com a lei A guarda templária fica com a posse dos bens deles E a lei ainda é respeitada em Novigrade Sabia que um morcego consegue parejar uma mariposa a quilômetros de distância? Não tem nada a ver com o olfato deles O negócio é audição Ora, ora Eis um homem que sabe sobre morcegos E eu pensando que você só se importava com monstros E assim como os morcegos sentem as mariposas Eu sinto as aberrações E começo avisando-as Novigrade não é um lugar para sua larga Ouvi dizer que Novigrade não é um lugar para magos Agora você está me dizendo que não é um lugar para bruxos Então o lugar é para quem? Pessoas de bem que pratiquem a fé verdadeira no fogo eterno Não posso fazer nada com você agora Mas fique sabendo que sei que você está aqui Um deslize Um erro Você cometerá um erro É inevitável E serei o primeiro a saber Quando isso acontecer Seguirei o procedimento padrão O que usamos para qualquer aberração mágica Que ousa macular o ar desta cidade A gente se vê Tá bom então, né? Espera aí Vamos ver se a gente Dá uma explorada nessas coisas aqui Opa Ervas Raízes Três está curando Três está curando o que? Escova de cabelo Só a Três usa uma dessas Que eu saiba Tá legal Vamos olhar um andar de cima Pol químico Os amuletos estão emanando magia Tem que ser a Três Ela era alérgica a poções Sinais de bruxo É a da Três Ela não as deixaria no chão Tem muita coisa aqui, né? A rosa da lembrança Toda seca Já era então Procure por ladrões Na praça principal E siga-os com cuidado Fale com o mendigo Sobre o rio dos mendigos Nossa, o raio do som Entrando aqui dentro Da hora, velho Bora, velho Bicho, não pode correr Aqui dentro de nove grades Sério? Mil perdões, governador Desapareça daqui Seu imundo Fui roubado Ladrão Procure por ladrões Tá, aqui Acho que o problema O problema é que ele não corre aqui dentro, hein? Ali é foda Ele percebeu alguma coisa Melhor ficar mais pra trás Pega, ladrão Conhece a balada de banda Que são bons E o gigadiano? Vai se ferrar Tudo bem Posso te dar dinheiro Mas você terá que lhe dizer Onde fica o bosque da podridão Não sei Pode ficar com seu dinheiro Não faço ideia Vá embora Suma daqui Tá bom É troca Tem que ser uma troca de favores Né, jovem? Pobre camarada Pobre Ah, é Não tá correndo aqui dentro, galera Não é porque é aqui dentro É porque a gente tá cheio de item Eeeh, menino Viu? Jogar essas espadas fora Tudo aqui, ó Olha lá Um já passa pro outro Ficou sabendo da fofoca Do último dia de corrida O embaixador Covi Apostou um monte de vilas E perdeu Você não acredita nisso Né? Danadinho Metendo o louco no Jouto Vamos lá Vamos lá Que a gente vai descobrir O que que tá rolando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente vai descobrir O que que tá rolando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente vai descobrir A guarda templária te deixou entrar na cidade? Mercado de Peixes Nossa, tem muita coisa aqui dentro de 9 grade É tipo uma Metrópole da época Tem que ter paciência Calma aí que a gente deve estar Chegando Tris Merigood, Lush Meretris Isso é o que 9 grade fala O que busca causa dor de dor Vamos ouvir ainda, tá? Será que a gente tem que chegar ali? Abra! Quem é você e o que você quer? Estou observando a paisagem Fiquei com vontade de saber o que tem atrás desse portão Meu cunhado era curioso As minhocas já comem ele há 5 anos Dê uma olhada O que você está vendo? Olhos amarelos Espadas Um assassino mutante, acho Ouvi dizer que este lugar é um ponto de encontro para gente bizarra Pois é verdade Se souber a senha, entra de graça Se não souber, tem que contribuir com a manutenção do bosque Não sei a senha Não pague Dois, deixe-me entrar Tome Pode entrar Opa Logo que você me deixar as suas armas Elas estarão seguras no meu armário Nem pensar Está bem Cuide para não perdê-las Não se preocupe Estarei esperando por você quando terminar seu assunto com o rei Beleza Estamos sem armas Vamos lá resolver isso Beleza Beleza De nove grade Te acertaram em cheio com aquele canivete Obrigado Eu sei que você é o melhor barredor de carteira Espera aí Acho que a gente acabou entrando no lugar errado Nossa, mas que esviela doida Vamos Dar a volta Mãe, olha o que eu encontrei Que colar bonito O que você quer? Onde você achou isso? Estava no chão da rua E eu peguei Você olha Estava no chão da rua Cada vez mais pessoas veem as nossas clínicas secretas Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara, feiticeira Sim, passou da hora Eu e meus homens conseguimos nos virar sem sua ajuda Ou ajuda de qualquer outro mago Mas vocês, bom Sem nossa ajuda São alvos fáceis para a guarda templária Quem vem aí? Geralt Oi, Tris Vejo que se conhecem Vejo que se conhecem muito bem Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo Estou enganado? Ou você tem algo a discutir comigo? Quem sabe? Um homem com duas espadas e que sabe como usá-las Pode ser muito útil hoje em dia Você poderia ter mandado um dos seus subalternos me buscar Poderia Mas tenho que admitir que queria ver como você se sairia Queria ver se você é tão habilidoso quanto talentoso Veja bem, bruxo Tem meus planos Planos sérios Planos abrangentes de reconstruir esta cidade de cabo a rabo Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes E o titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno Começou há pouco tempo, ou seja, quando Radovide e seus caçadores de bruxas assumiram o comando Não tenho interesse em um poder de fachada Você enfrenta a guarda templar e os caçadores de bruxas armados até os dentes E só tem um bando de vagabundos e um punhado de magos Eu não apostaria uma única moeda em você Nem eu Não no momento Só que a guerra muda as coisas Em tempos de guerra, o povo começa a entender as coisas Começa a pensar no porquê da mágica ser banida Mesmo sendo útil pra caramba O povo vem até mim, sabendo muito bem que é proibido Sabe por quê? Porque eles têm mais medo de morrer por causa de doenças do que por tortura Na verdade, fico feliz por alguém como você ter dado um jeito de entrar em nossa cidade Porque ela será nossa cidade um dia, Geraldo Pode escrever o que estou falando Será nossa cidade ou sua cidade? Sim Minha E dos meus amigos Mas essa história fica pra outra hora Por enquanto, vou deixar vocês dois a sós Porque dá pra ver que... Bom, é óbvio que vocês estão precisando Geraldo, preciso cuidar de várias coisas na cidade Será um prazer acompanhá-la Legal Qual é o acordo entre vocês? Ele está te usando? Me ajudando a sobreviver na verdade Há seis meses, se alguém dissesse que a atriz Mary Gold estaria trabalhando para um criminoso de nove grade, eu nunca teria acreditado Há seis meses, a atriz Mary Gold se despediu de alguém que amava muito e teve que começar uma vida loura Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Deixa eu dar um roxinho de minha vida Você acabou de fazer um verdadeiro milagre? Gostaria de recompensá-lo Ou vença que ele está valendo Madame feiticeira Bela como sempre É uma pena dizer adeus Não se preocupe Certamente voltarei em breve É bom ouvir palavras gentis, mas o meu amigo precisa das suas armas Claro Estão comigo Eu disse que as teria e devolveria Por isso estou devolvendo Aqui o seu lixo Obrigado Você se cuide senhorita Nove grade não é o que costumava ser Não é uma cidade para você Só porque ela é né Ela é a mesma coisa que o Geralt mas Importante é pouco Estou procurando uma pessoa Quem exatamente? Uma jovem Que é como uma filha para mim Ela? Aqui? Não Impossível Ela passou por aqui Há testemunhas, evidências Eu estava torcendo para você ter ouvido alguma coisa Você está aqui há um tempo Preciso que você me ajude a encontrar alguma coisa Qualquer coisa Um rastro Claro que farei tudo o que puder Quem pode ter mais informações? Tá legal Então Então Enfim galera Eu acho que Vamos seguir na atriz aqui E É isso Nós chegamos a nove grade Finalmente Resolvemos todos os Acho né Que todos Os problemas Com o barão E muito feliz Da gente ter encontrado a Ana E ter Né Retornado com o barão Para lá Enfim Então Escure a parte da frente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do tapar no like Fortaleça grandiosamente o crescimento do canal E vamos só Ver o que vai rolar aqui O que a atriz tem para falar para a gente Então Então Olá Klung Consegui os ingredientes do incenso mágico Sim Mas com dificuldade digamos assim Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção Vá direto ao assunto Klug Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias Espere Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora Infelizmente não tinha escolha Joguei o saco na água Foi necessário Quando me perguntaram por que eu disse que era um gato morto Você não vai acreditar, mas eles acreditaram em mim Preciso daquele pacote, Klug Tenho um contrato Deve estar no leito do canal Por sorte ele era pesado o suficiente para afundar Tenho certeza de que o encontrará se procurar Você espera que eu te pague e depois mergulhe atrás da minha mercadoria naquele rio nojento e congelante? Posso fazer isso? Onde você jogou o pacote? Perto do guindaste, na segunda ponte saindo do porto Eu não esperava tanta dedicação Eu já queria tomar um banho mesmo Vamos Ouviu isso? Estão atrás da gente O idiota não cediu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele Todo homem tem seus pontos fracos Interroguei um mago uma vez A dor não o afetava Arranquei suas unhas Esmarquei seu saco Nada Acabei descobrindo que ele morria de cócegas Coloquei um besouro na barriga dele e coloquei uma caneta em cima O cara quase ficou louco Temos sorte dessa vez, mas Melhor você ir embora pelo esgoto O alçapão está no piso Cuide-se, Klug Tá legal, entre no porão Tá, deixa eu só Pilhar algumas coisas aqui E é isso né galera, vamos No próximo episódio a gente continua A gente encontrou a Tris e Como eu falei pra vocês, conseguimos resolver É, muito das questões do Barão Cara, fiquei muito feliz Cara, espero que tudo dê certo Espero muito também que vocês tenham gostado Se gostou, o like continua sendo de extrema importância Pro crescimento do canal Pra alcançar cada vez mais aí a galera E fortalecer também os conteúdos Tamo junto, um grande abraço, tudo de bom sempre Falou, falou, falou Tchau Tchau